O tempo é agora E para conhecermos esta realidade da Pastoral Juvenil de Viana do Castelo Temos connosco o Ricardo Fernandes O membro da equipa do Secretariado da Pastoral Juvenil de Viana do Castelo Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade Como é que se organiza a Pastoral Juvenil na Diocese de Viana do Castelo? Obrigado, antes de tudo agradeço também o convite Em nome do Secretariado e da Pastoral Juvenil O Secretariado existe com o Padmeiro como responsável desde 2008 Temos uma caminhada também anterior E já estás desde 2008 nessa equipa? Sim, já estou desde 2008 nessa equipa Esta equipa também começou em 2008 Mas também vai tendo as suas renovações Aliás, nós olhámos também para as Jornadas Mundiais da Juventude como um ciclo Ou seja, quando nós entrámos Começámos a preparar as Jornadas de Madrid Que foi em 2011 Depois de Madrid vieram o Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Polónia, Polónia, Panamá E agora temos as de Lisboa Não sabemos se é o fim do ciclo Vamos ver Mas é um ponto importante na dinâmica do Secretariado É a organização ou a participação nas Jornadas Mundiais da Juventude Sim, sim é Ou seja, o nosso grande objetivo é preparar os nossos jovens Também para participar na Jornada Mundial da Juventude Que é o Ex Libris da Pastoral Juvenil Em Madrid tivemos uma participação muito grande 153 jovens Eu lembro-me do número porque o Dom Anacleto Dizia que eram os 153 grandes peixes que foram às Jornadas No Brasil já foi uma participação mais pequena Mas mesmo assim fomos cerca de 20 jovens Tendo em conta o panorama nacional Até foi uma representação muito boa Também o preço da viagem era grande Isso também dificultou que os nossos jovens participasse Na Polónia Para além de participar nas Jornadas Também já fizemos as pré-Jornadas Acho que foi a primeira vez que a nossa diocese Enquanto nós estávamos no Secretariado Fez experiência de pré-Jornada Que foi uma experiência enriquecedora Se calhar foi daquelas experiências Que tocou mais os nossos jovens E se calhar até toca um pouco mais Do que propriamente a experiência de Jornada Mundial da Juventude O acolhimento em famílias A proximidade com a comunidade E depois também tivemos uma pequena representação no Panamá E como é que está organizada a equipa? Quantos elementos? Já falaste-se no padre Domingos Meira Tu próprio E quem mais faz parte da equipa? Quantos elementos são? E como é que se organizam depois? Cada um tem determinadas tarefas? Reúnem? Como é que se organiza a equipa? Ou o secretariado? É assim A equipa do secretariado Somos cerca de 10 a 12 pessoas Algumas delas mantêm-se desde o início Outras foram se renovando Também aproveitando aqueles jovens Que participam nas Jornadas Mundial da Juventude Fomos lançando o convite para renovar a própria equipa Neste momento Para preparar as Jornadas Mundiais da Juventude Cá em Portugal Tivemos que alargar a equipa E então passámos a ser designados por COD Que é o Comitê Organizador de Ocesano Em que é uma equipa mais alargada Mas nestas equipas Procurámos ir buscar pessoas Dos diferentes arciprestados Também das diferentes realidades Para ser uma equipa mais abrangente Reunimos mensalmente Quase certo Depois há aqueles momentos De preparação de atividades mais intensas Em que se calhar vamos ter que reunir Em duas semanas Às vezes até de semana em semana E sim Fazemos várias reuniões Estamos agora num momento forte Na Diocese de Viana No que diz respeito À Pastoral Juvenil E às Jornadas Mundiales da Juventude Estamos aqui a juntar tudo Está a decorrer neste momento A passagem dos símbolos Pela vossa Diocese Sim, sim Diz-nos como é que está organizada Essa passagem E depois vamos falar de alguns detalhes Mas assim Numa panorama geral É cerca de um mês Se não estou enganado Que os símbolos Que os símbolos atravessam Cada Diocese Como é que organizaste-se Essa passagem dos símbolos Sim Os símbolos vão estar em Viana Desde dia 29 de dezembro Até o dia 29 de janeiro E depois vamos passar Para a Diocese de Braga Recebemos da Diocese As Forças Armadas E para já tem sido Um impacto muito bom Na nossa Diocese Como foi essa recepção? Nesse dia 29 de dezembro Recebestes da Diocese As Forças Armadas Não é um território Como é que foi programada Essa passagem? Sim, essa passagem Foi programada juntamente Com o Bispo das Forças Armadas E eles trouxeram Os símbolos Numa embarcação Acho que é corbeta Que se diz Não sei bem A designação correta Para a embarcação E trouxeram E depois nós Na nossa Diocese Foi ao encontro Dos símbolos Com os pescadores Infelizmente No dia 29 Estava mal tempo Embora naquele momento Em que nós Fomos buscar os símbolos Nos barcos dos pescadores O tempo Não choveu Mas impedeu Por exemplo Que o andor De Nossa Senhora da Agonia E do São Bartolomeu dos Martes Também fosse ao mar Receber os símbolos Que ia ser Sem dúvida nenhuma Um grande momento Porque Quer o andor Da Senhora da Agonia Quer o andor De São Bartolomeu dos Martes Só sai Em procissão ao mar Nos dias das festas Da Agonia Ou seja Isto era Uma exceção Àquilo que costuma Acontecer Infelizmente Isso não foi possível Mas mesmo assim Os pescadores Lá da zona Aventuraram-se E fomos ao encontro Dos símbolos Da embarcação Das Forças Armadas E fizemos a passagem Em pleno Rio Em pleno Rio Lima E depois fizemos Um pequeno trajeto No Rio Lima E foi bonito Ver as pessoas Também na margem Cheia de pessoas A bater palmas Aquela emoção Mesmo a emoção De chegar Ao sítio Onde desembarcaram Os símbolos E depois fizemos Também um pequeno Trajeto Do Cais Até o Centro Cultural Não se fez Aquela cerimónia De passagem Dos símbolos Eu recordo-me Desse dia Para além dessa emoção Das pessoas O próprio Bispo Das Forças Armadas Fez questão De levar Ou seja Transportar A cruz Desde o Cais Até a entrada Do Centro Cultural E foi sem dúvida Nenhuma Uma passagem Muito significativa É o marco Que vai ficar Na vossa história Esta chegada Dos símbolos Nas jornadas mundiais Da juventude E mesmo na história Da diocese Das Forças Armadas Porque eles também Tiveram uns problemas Técnicos Porque primeiro É para vir Uma embarcação Mas teve um problema Na bomba Que não se conseguiu resolver Depois tiveram que vir Noutra embarcação Que também teve um problema Na bomba Mas que se resolveu E assim conseguiram chegar Só que eles estavam A pensar A vir Uma determinada velocidade Tiveram que vir Uma velocidade superior Para chegar a tempo À nossa diocese E também As condições Climatéricas Não eram as melhores Nós ouvimos Nas notícias Que a passagem de ano Houve tempestades Em várias partes Do nosso país E na vossa zona Foi uma zona Bastante atingida Neste final do ano E entretanto Os símbolos Agora passam Pela diocese Pelos arciprestados De que modo? Sim Agora os símbolos Vão estar cerca De 3, 4 dias Em cada um Dos arciprestados Nós temos 10 Arciprestados Começou ali Na zona De Viana Do Castelo Onde já tivemos Momentos Muito significativos Recordo Principalmente No dia 30 De Dezembro Que tivemos Um encontro No Largo Das Neves Que é um Largo Muito conhecido Porque tem muitos Cafés Há quem diga Que é o centro Do mundo Porque tem Sete cafés Num pequeno espaço E dá para todos Os cafés Mas tinha lá Uma tenda montada E nós fizemos lá Uma vigília de oração Ao jeito de Tese E depois tivemos A atuação Do padre Guilherme Aquela tenda Estava a barrotar De gente E foi um momento Muito significativo E de aproximação Há aqueles jovens Que já andam Na igreja Mas também Há aqueles Que se juntam Lá nos cafés Muitos deles Sem grande ligação Com a igreja Mas era o padre Guilherme Que muita gente Também segue Nas redes sociais E apareceram Para esse espetáculo Para além disso Foi propositada Então a escolha Desse Largo Para chegar A abranger Um maior número De jovens Mesmo aqueles Que no dia a dia Não pertencem Às comunidades E não estão nos grupos Sim E essa é uma Uma das preocupações Nossas Enquanto Nós sabemos Que é muito fácil Chegar à faixa Etária dos 14 A 16 A 16 A 18 Porque ainda estão Sobre a nossa alçada Sobre a alçada Da catequese Depois saem da catequese Mas até ficam ali Por perto Nos grupos Nos grupos de jovens Mas depois A partir dos 8 anos Com a universidade Com a carta de condução Eles começam A dispersar E nós temos Sentido essa dificuldade Em chegar Aos jovens Dos 18 Até aos 30 30 anos E esta iniciativa Foi um bocadinho Também a pensar Nisso Foi um investimento Da nossa parte Também tivemos a ajuda Da Câmara Municipal De Viana do Castelo E este também É um ponto Muito positivo Quer na recepção Dos símbolos Quer na organização Da próprias jornadas Em que as câmaras municipais Estão a ajudar-nos Estão connosco O poder local Isso também é muito Muito positivo E foi uma grande Uma grande festa Mesmo o padre Guilherme Teve lá Algumas estreias A versão tecno Do hino Até nós brincámos Que era a estreia mundial Da versão tecno Do hino E também depois Teve lá Outras Outras surpresas Para Para os jovens Ou seja Enquadrar um bocadito A mensagem Lembro-me dele Ter enquadrado A mensagem Do Papa Francisco Nas jornadas Do Rio de Janeiro Também numa Música Também penso Que teve um Pequeno apontamento Sobre o Papa Bento XVI Que viria a falecer No dia a seguir Nós até Em jeito De desabafo Até dissemos Entre nós Enquanto equipa Que organizou Que o Papa Bento esperou Que aquela festa Acontecesse Porque certamente Não seria a mesma coisa Fazer a festa Com o falecimento Do Papa E foi uma noite Significativa Isto no dia No dia 30 Depois no dia 31 Também tivemos Um momento Muito especial Que foi Nas irmãs Carmelitas Que são irmãs Em clausura Ou seja Que nós Normalmente Não vemos Não vemos o rosto Destas Nossas irmãs E o que é certo É que elas Abriram-nos as portas De uma maneira Que nós não estávamos À espera É que elas Abriram literalmente As portas Abriram a porta Os símbolos Entraram Os jovens Entraram com os símbolos E os jovens Tiveram a oportunidade De estar Cara a cara Face a face Com estas Irmãs Isto foi uma experiência Enriquecedora Para todos eles E sobretudo Terem contactado Com o sorriso Daquelas Daquelas pessoas Nós achámos Um bocadinho Estranho Esta forma De viver Ou esta forma De serviço De entrega À igreja Mas quando olhamos Para aqueles rostos Tão sorridentes E alguns deles Até ainda jovens Não é? Que ainda De uma certa forma Ainda causa mais impressão Aos nossos jovens Então Uma pessoa Quase a nossa idade Calzura Aqui fechada E coisa Foi também Um grande Um grande momento E depois Os símbolos Ficaram Toda a noite Ou seja A passagem De ano Em adoração Com parte Das irmãs Mas aberto Também A toda a comunidade Quem quisesse Passar por lá Jovem Não jovem Podia passar E também estar Em adoração A passagem Do ano Foi feita Com a possibilidade De viver Um momento De oração Junto dos símbolos Sim As irmãs carmelitas Estiveram em permanência Em adoração Depois Qualquer jovem Qualquer pessoa Podia se associar Também passámos Pelo hospital Hospital de Santa Luzia Fomos já À prisão E aí também Outros Um dos momentos Mais significativos Aquela necessidade Aquela necessidade Das pessoas De tocar Nos símbolos E alguns A libertar Isto o padre Meira Até tem contado Muito Nas humilhas Que tem feito Nas eucaristias Os presos Os presos A dizer Libertem-me Ou libertem-me Da prisão Ou seja Foi uma das expressões Também Muito Muito Marcantes Também já Visitámos Vários Solares Na região De Viana Do Castelo E lá está A necessidade Do toque Daquelas pessoas Mais velhas De se aproximar Da cruz Muitas com dificuldade Não é quase Que a tremer Mas a querer Tocar na cruz Outras Ajudadas Pelas assistentes Que estão A cuidar Delas Para tocar Na cruz E aquela Introspeção Interior Aquela palavra Que se diz sempre Quando se toca Na cruz Marca-nos A nós Enquanto Que estamos A organizar Mas marca Sobretudo Aqueles jovens Que de uma certa Forma Estão a levar Os cindos E isso também Tem sido um aspecto Muito positivo É que nós Temos conseguido Sobretudo Ao fim de semana E ao final Dos dias Que os jovens Que os grupos Jovens Estejam presentes E sejam eles A levar E a transportar A cruz E agora Nos outros Asciprestados Continuam a passar Que tipo de iniciativas Se vão realizando Em cada um Dos asciprestados Assim por alto Sem a pretensão De explicar-se tudo Mas o que é que vai acontecer Neste mês O que está a acontecer De arciprestado Em arciprestado É numa igreja Como é que se faz Essa visita Dos símbolos Aquilo que nós Passamos Para todos os arciprestados É que Não queremos Os símbolos Fechados dentro Fechados dentro da igreja Naturalmente Eles têm que passar Pelas igrejas E vão participar Em eucaristias Mas sobretudo Que vai ao encontro De todos A polícia Os bombeiros As instituições Os lares As câmaras municipais Já foram à Câmara Municipal Viano Castelo E foram muito bem Recebidos e acolhidos Por todas as pessoas Da Câmara Lembro-me Que em Caminha Que de Viano Castelo Se seguiu para Caminha Fez um sarau cultural Ou seja Em que se convidam Todas as associações Do Conselho Tivemos folclore Tivemos grupos de bombos Tivemos fanfarras E foi uma noite Também muito especial E mesmo o próprio O nosso bispo Que também tem feito Questão de participar Em todos os arciprestados Aliás Ele tem pelo menos Uma celebração marcada Em todos os arciprestados Faz questão de estar Presente Em vários momentos E nesse sarau cultural Em Caminha Ele até Referiu isso mesmo Ou seja Que os címos Também são um sinal De esperança Porque Caminha Sofreu um bocadito Também com esta questão Do mau tempo Se calhar até foi Dos arciprestados Viano Castelo Que mais sofreu E lá está Aquela presença Depois da tempestade Está ali E o tal e os símbolos Todas aquelas pessoas Unidas em torno Também dos símbolos Também foi um gesto E um momento Muito significativo Depois também Tivemos a passagem Dos símbolos De Caminha Para Cervera Que se fez Através do Rio Minho Ou seja A própria Polícia Marítima Fez questão De ir buscar os símbolos Trazer também Para uma embarcação Que depois Fez chegar A Cervera Mais um momento Também De enorme De enorme De enorme O mais possível As realidades sociais Da vida De cadastro e Pestado Foi um tempo longo Também de preparação Para que toda essa gente Se mobilizasse E colaborasse convosco Sim, sim E também foi Também uma preocupação Da nossa equipa Ou seja Nós sabíamos Enquanto código Que sozinhos Não conseguíamos Fazer nada E logo após O anúncio Da Jornada Mundial Da Juventude No Panamá Que foi um grande momento Para nós Enquanto portugueses Acho Eu que já Amo na Pastoral Juvenil Desde 2008 Como disse Mas já acompanhava O Pastoral Juvenil Antes disso Longe de mim Sonhar numa Jornada Mundial Da Juventude Em Portugal Porque dizia-se Que não havia espaço Que não éramos um país Um país pequeno E essas coisas E fomos Totalmente apanhados De surpresa Porque mesmo Estão dentro A Pastoral Juvenil Nunca se tinha falado Da possibilidade Jornada Mundial Da Juventude Em Portugal Embora Pouco tempo antes As Jornadas do Panamá Surgiram uns rumores Também é natural Mas sempre Será Será que vai acontecer Depois chegámos Ao Panamá Os homens portugueses Estão no palco Se calhar Vai ser mesmo Cá Em Portugal E quando foi O anúncio Acho que Qualquer português Se sentiu orgulhoso Desta Desta circunstância De receber Jornada Mundial Da Juventude Em Portugal Mas nós tivemos Logo a preocupação De criar As estruturas E sabíamos Que enquanto COD Sozinhos Não íamos conseguir Fazer nada Então a nossa preocupação Foi criar Dez equipas Arciprestais Ou seja Em cada arciprestado Existir uma equipa De Pastoral Juvenil Que não existia Nessa altura Pelo menos em todos Não Não existia Em nenhum Chegou a existir Nos anos 2000 Que foi aquele O boom Do jubileu Em que Depois disso Sim Também houve Nessa altura Eu também estive Ligado à Pastoral Juvenil E houve uma boa Participação Também da vossa Diocese Em Roma No jubileu de Roma Até uma parte Da viagem Até foi em conjunto Conosco A organização Da logística E Viana do Castelo Teve uma boa Participação Também E nessa altura Despertou A vida Nos arciprestados Sim Despertou a vida Nos arciprestados Criaram-se muitos Grupos de jovens Nessa altura Eu sou dessa Geração Do ano 2000 Ou seja Tinha 15 anos Nessa altura E foi aí Também que Comecei a integrar Os grupos De jovens Que era uma coisa Que não existia Pelo menos na minha Realidade Não existia antes E sim E havia as equipas Arciprestais Em Viana do Castelo Só que depois Isso foi perdendo A força Com o tempo E quando nós Agarrámos a Postural Juvenil Em 2008 Já não existiam Essas equipas E sabíamos Que era uma necessidade Voltar a ter Essas equipas E fizemos um esforço Enorme Nesse sentido E fizemos esse esforço Na altura Durante a pandemia Ou seja Na altura Em que estávamos Fechados em casa Fizemos os contactos Depois o facto Das reuniões Online Também facilitou Um bocadito A forma De nós Chegarmos E explicar O nosso Projeto A nossa visão Disto Que é a organização Das Jornadas Mundiais Da Juventude Porque sabíamos Que íamos precisar Deles Quer para esta organização Dos símbolos Quer depois também Para os dias Na diocese E esse foi um trabalho Que agora começa A dar frutos E depois Os símbolos Parece que fazem Aquele pequeno milagre De mobilizar Mesmo As pessoas Às vezes parece que Andámos um bocadito Adormecidos Mas com as chegadas Dos símbolos Parece que Acordámos E tem sido Um trabalho Muito bom Por parte De toda A diocese Quero também Destacar Em relação Aquilo que ainda Se vai passar Que é o dia 21 de janeiro Em que vamos Fazer um grande Encontro No Santo Hino Um arraial Um arraial Minhoto Da juventude Também podem ir Os de Braga Também os de Braga Já temos um grupo Do Porto Que já nos contactou Que quer Quer vir ao Santo Hino E quer ficar Em Viana do Castelo Porque depois A viagem Até pode se tornar Um bocadito Difícil de regresso Depois de um bom Arraial E nós também Estamos a tentar Arranjar alojamento Para eles Mas sim São todos bem-vindos São todos bem-vindos E depois A venda do bilhete O próprio Santo Hino Dá 5 euros Que reverte A favor dos jovens Para ajudar Na participação Na jornada mundial Da juventude E é um bocadito Com a diocese de Braga Sim Ainda estamos Na fase Do planeamento Já sabemos O dia A hora E o sítio Vai ser ali Na zona De esposente Deve ser ali Na zona Também do rio Do rio Neiva E vai ser no dia No dia 29 Nós no dia 28 e 29 Temos o encontro Liturgia Em Viana do Castelo Que é um encontro Muito participado Pelas Pelas pessoas De Viana do Castelo Sempre um encontro Se calhar Com cerca de mil Pessoas A participar Em cursos Simples também Vão estar presentes Nesse encontro E no dia 29 No encerramento Do encontro Fazemos também A cerimónia De encerramento E de entrega À diocese De Braga Por isso Imagino que vai ser Uma cerimónia Também com Com muita gente E também Bastante Significativa E então Falaste Das jornadas Em que já participaste Em que Vocês como equipa Também foram Dinamizando Todo o ritmo Das vossas atividades E nessa conversa Tu dizias Que um dos aspectos Que mais toca É o das Pré-jornadas Que agora se chama Os dias Nas dioceses Sim, sim Tendes também De preparar isso Quando jovens Ides mais ou menos Acolher Ou pensais Acolher na diocese Como é que ides fazer Essa logística Claro que ainda faltam Alguns meses Ainda há muito A preparar Mas neste momento O que é que nos podes Contar Sobre a possibilidade Dos jovens Virem para Viana do Castelo E de que modo É que vão ser Acolhidos Como disseste bem Eu também já participei Nessas pré-jornadas Precisamente No jubileu dos jovens No ano 2000 E de facto Os jovens que foram comigo E nós Foi um dos momentos marcantes Porque é mais pequenino Estamos menos Estamos mais próximos Da realidade local E é o primeiro gosto Da jornada E por isso Isso vai marcar O resto do ritmo Se correm bem Esses dias Depois o que acontece Neste caso Em Lisboa É um culminar E por isso A importância De os acolhermos bem O que é que a Diocese Viana Vai fazer Ou está a preparar Para esses dias Sim, sim Nós para esses dias Que vai ser Dia 26 ao dia 30 Que é domingo Porque depois O dia 31 Será o dia De seguir em viagem Para Lisboa Ou seja A nossa ideia Enquanto Diocese E também Fruto da nossa experiência É que todos os jovens Sejam acolhidos Em famílias De acolhimento Não queremos Que eles fiquem Em pavilhões Porque isso já vão ficar Na jornada mundial De juventude Estamos a fazer Um esforço muito grande Para que se fiquem Todos em famílias De acolhimento Nós temos a expectativa De receber Cerca de 5 mil jovens Foi o teto Que nós pusemos E vamos trabalhar Para esse Nesse sentido Neste momento Temos contactos De cerca De 3 mil e 500 Jovens Oriundos De todo o lado Bolívia Canadá Estados Unidos Brasil Todos ali Aqueles países Da América Latina Da Europa Polónia Muitos Muitos polacos Italianos Franceses Muitos franceses Mesmo Se calhar Também um bocado Da ligação Da imigração E muita Também Muita imigração Do alto domingo Se calhar Escolhem A nossa Diocese Espanhóis Também Alemães E são cerca Em contactos 3 mil e 500 Sabemos que depois Isto são os primeiros Contactos Depois o que conta São as inscrições Efetivas Nós vamos agora Lançar Durante o mês De janeiro As inscrições Efetivas E aí é que vamos ter Uma verdadeira perceção Dos números Que vêm Para a nossa Diocese Ainda não abriram Então as inscrições Para os dias Nas dioceses Na diocese Viana do Castelo Ainda não abriu Para já é tudo Em termos de Contactos Ou seja Primeira abordagem Perceber a realidade Abriram as inscrições Na jornada mundial De juventude Ou seja Todos os países Já se estão a mobilizar Para a inscrição Ou seja Já tem dados Mais Concretos Mais concretos E entretanto Nós vamos Trabalhando As famílias De acolhimento Como é que está A ser isso? Sim Sabemos que existe Sempre alguma Reticência Não é? Mas também Nós temos Falado com as pessoas Mesmo os próprios Padres As próprias Equipas As cipestais Que estão mais No terreno Conhecem melhor As pessoas Tentar descomplicar isto Às vezes A linguagem Da língua Pode ser Uma barreira Mas descomplicar É isso que nós estamos Por gestos Apontando para aquilo Resolve-se sempre Não é? Resolve-se sempre Sim E temos Até notado Alguma receptividade Até uma boa receptividade Por parte das famílias E sabemos Qual o domínio Sabe acolher Sabe acolher Sabe acolher bem E estamos Com grandes expectativas Nesse sentido Mas compreendos Que é um desafio É um desafio Eu dou-vos os parabéns Porque é uma feliz iniciativa Naturalmente Que não é a mesma coisa Ficarmos num pavilhão A dormir No chão Ou ficarmos numa casa Por pouco Confortável Que ela seja Mas tem umas condições Mínimas E agradáveis Para estar E a interação É muito mais Do que estarmos Um grupo De cem jovens Num pavilhão Ou numa escola E estarmos Dois, quatro Jovens Numa família A interação É completamente Diferente Mas aceitas Que este é um Grande desafio Sim, sim, sim É um grande desafio E depois também Porque nós Queremos que Para além de ficarem Famílias de acolhimento Eles tenham um contacto Muito real Com as comunidades Ou seja Não queremos que Por exemplo Andem todos os dias A fazer deslocações Por exemplo Ao centro De Viano do Castelo Ou para o centro De Ponte Lima Ou para o centro De outro Superstado Qualquer Ou seja Queremos Ao máximo Que a interação Seja feita E vivida Mesmo ali Na comunidade E sem fogo De artifício Não é Não vamos estar aqui A contratar músicos Para animar As nossas Acolistias Só para dizer Que temos ali Grandes músicos Não Vai ser a nossa Própria Realidade Que vai estar em Contacto Com esses Jovens Isso é um desafio É um desafio Para o COD Para as equipas Recipestais Também criamos Depois os chamados Comitês Organizadores Paroquiais Os chamados COPs Que são pessoas Dentro da própria Paróquia Que vão ajudar No acolhimento E depois na própria Dinamização Daqueles Dias Que são cinco Que é de quarta Até domingo Que vão A programação Vai assentar Sobretudo Em cinco pilares O primeiro dia De acolhimento Depois temos Um dia De cultura Outro dia De descoberta Outro dia De missão E depois O último dia De envio E tudo isso Sempre fixado Ali à volta Da comunidade Sim, sim Só vamos ter um dia Que vai ser o sábado Em que vamos fazer Um grande encontro De todas as De todos os homens Que estão acolhidos Em Biana Do castelo As famílias De acolhimento E toda a gente Se queira Juntar Associar A este Encontro Vai ser No sábado Que salvo erro Que é o dia 29 de julho Já temos o sítio Escolhido Vai ser um ponto Lima Na Expo Lima Já falámos também Com a Câmara Municipal De ponto Lima Que nos abriu completamente As portas Vai nos ajudar Em tudo o que é Logística E é um encontro Que certamente E nós estamos A perspectivar Em cerca de 10 mil Pessoas Porque se nós Efetivamente Conseguirmos Os 5 mil Jovens Se viermos 5 mil Jovens Para a nossa Diocese Mais as famílias De acolhimento Mais os jovens Que vão participar Os nossos jovens Que vão participar Nas Jornadas Mundiais De Juventude Acho que podemos Chegar aos 10 mil Jovens Isto vai ser No sábado Um grande encontro De Jucesana Em que vamos ter Também um conjunto De atividades Para todas as pessoas E depois o domingo Que será o último dia Queremos que seja Uma experiência De família Ou seja Os jovens Que ficaram Lojados em determinado sítio Aquele dia Vão fazer O que a família Normalmente faz Ao domingo Vão ir à Eucaristia Da paróquia Vão ter aquele almoço Que nós ao domingo Almoçámos sempre Um bocadito Melhor E no alto domingo Então É ainda melhor Ainda melhor E depois À tarde Aqueles passeios Normais De família Se a família Quiser levar Por exemplo A Santiago Compostela Está à vontade Se quiser levar Por exemplo Ao Porto Para eles conhecerem A zona do Douro Sem Porto Acaba sempre Também uma cidade Emblemática Aqui perto Se quiserem Virem aqui A Braga Ao Bom Jesus A Nossa Senhora Do Salmeiro Cada família Por si Faz o seu passeio Habitual Ou na perspectiva De um passeio habitual De família E está por sua conta Digamos assim Sim, sim Esse será então O nosso último dia E depois pronto No dia 31 Será as despedidas E depois cada qual Sé o seu caminho Também temos noção Que Fátima É um sítio de passagem Para Lisboa E muitos dos grupos Que vão estar Na nossa diocese Certamente vão querer Ir cedo Para passarem Também por Fátima E os jovens De Viana do Castelo Estão envolvidos Nesta dinâmica Na visita Dos símbolos Na preparação Dos dias Na diocese E qual é a expectativa Do secretariado Sobre as jornadas Em Lisboa Como é que a diocese Vai participar Qual é o vosso sonho De participação Nas jornadas mundiais Em Lisboa Sim Dizer que Neste momento Nós estamos muito Surpreendidos Com a participação Dos nossos jovens Nós estabelecemos Como um primeiro barómetro Agora no final de dezembro Cabia o desconto De 10% Nas inscrições E a nossa diocese Já tem perto De 600 inscrições Efetivas E mais de 400 Já pagas Na totalidade Isto também demonstra Que os nossos grupos De jovens Começaram-se a preparar Cedo Mesmo em campanhas De angariação De fundos E muitos Já juntaram o dinheiro Para pagar Pelo menos O pacote De inscrição Na JMJ E também notamos Que muitas paróquias Os chamados Conselhos Paroquiais A chamada Fábrica Da Igreja Conselho Económico A Fabriqueira A Fábrica da Igreja Esses nomes todos Que designámos o mesmo Ou seja Também ajudaram Adiantaram Algum dinheiro Para De uma certa forma Ficar mais barata Um bocadito A inscrição Dos jovens Alguns parques Fizeram Adiantaram o dinheiro Do seu próprio bolso Para ajudar Os jovens E isto também São sinais Muito positivos Nós não estávamos À espera Até neste momento De cerca De 600 Jovens A nossa ideia Enquanto De UCS É criar um macro-grupo Nós sabemos Que as inscrições Em Lisboa Podem ser feitas Em grupos individuais Ou então Podemos criar Um macro-grupo Um grande macro-grupo E depois Todos os grupos Dentro desse macro-grupo E a nossa ideia É criar Então esse macro-grupo Que já criamos E agora Todos os jovens Da nossa diocese Vão estar inseridos Neste macro-grupo Isto vai fazer Com que Nós Vamos viver A jornada A jornada A jornada Mundial da juventude Todos juntos Vamos estar No mesmo espaço De alojamento Vamos participar Nas mesmas catequeses E depois Na participação Nos eventos centrais Também vamos estar Enquanto Diocese Enquanto corpo Diocesano Este também foi Uma das nossas ideias E acho que também Faz todo Todo o sentido Até o momento De comunhão Digamos assim Se cada um Se inscreve por si E ficam dispersos Por Lisboa E Setúbal E pelas dioceses Por ali Por aqueles espaços Em que vão acontecer Os acolhimentos Nos dias próprios Da jornada Mundial da juventude Ao concentrar-nos Num grupo É também para vós Uma forte oportunidade Para consolidar-nos Este trabalho Que realizaste Nestes últimos anos Sim, sim Também é um bocadito Nessa perspectiva Que nós Trabalhamos E neste momento Temos 600 Eu acho que O mínimo Mil Vamos conseguir Agora temos a perspectiva De mais A título De curiosidade Nós criamos Um macro grupo E quando nós Criamos um macro grupo Temos que lançar Um número Estimativo E nós lançámos 1800 jovens Esperemos lá chegar Se nós conseguimos Lá chegar Será muito bom Um bom sinal E é aquilo Que dizia Ou seja Estamos também A preparar O futuro Nós sabemos Que para alguns Jovens Isto é um bocadito O fim de ciclo Porque Já há muito tempo Trabalho na pastoral juvenil Então vir agora A oportunidade A jornada mundial De juventude Em Lisboa Ou seja É aqui Que vamos terminar É a nossa meta É a nossa meta Mas temos a convicção Que nós Os mais velhos Vamos sair Mas temos muita gente Ou seja Muita gente a participar Que vai ficar Com aquele bichinho E que depois vai seguir Com a pastoral juvenil Que era a nível do Cezano Que era a nível Das paróquias Muito obrigado Estamos a terminar Este nosso encontro Esta conversa Algo mais que queiras Deixar ficar O sonho do Ricardo Para o futuro Sobre esta pastoral juvenil Na diocese Todo este trabalho Que fizeste Pode ser um fim de ciclo Pode ser um continuar Mas o Ricardo Agora esquece Este membro da equipa Mas o Ricardo O jovem Da diocese Viana do Castelo Qual é o teu sonho Para pastoral de jovens Pastoral juvenil Em Viana Sim O meu sonho É que exista Um grupo de jovens Em todas as paróquias Sabemos que não é fácil Mas se não existirem Em todas as paróquias Pelo menos Nas unidades pastorais Exista sempre Um grupo de jovens Ou seja Que nenhum jovem Se sinta sozinho Nesta caminhada E que encontre sempre Alguém Que os ajude Que os acompanhe Que os perceba E que se sintam igrejas A jornada mundial De juventude Se calhar É talvez O invento Da igreja Com mais Reprocussão A nível Mundial E que isso também Se sinta Nas nossas Paróquias Ou seja Aquela festa Que vivemos Numa jornada mundial De juventude Que também se possa viver Todos os dias Ou todos os fins de semana Nas nossas realidades Obrigado Ricardo Pela toda a oportunidade Obrigado E obrigado Também A todos vós Que nos acompanhais Até à próxima semana Se Deus quiser Tchau Obrigado.